bom pessoal esse aqui é o talk about da motorola o ta 250 slk é um radinho bom mas simples bom ele pequenininho bom mas funciona muito bem só que ele é bom pelo que eu vi parece que é só importado em poucos tanto que a bateria dele que essa aqui ó é a briga pra achar aqui no brasil só achei pra importar e caro na faixa de no mínimo 50 dólares 40 dólares muito caro a maioria vai ver o defeito deles é tudo só essa bateria que está até sendo a capinha da antena vou fazer uma outra capinha vou por um lugar um radinho muito bom e a solução muito simples que eu arrumei pra ele qual foi tá aqui a bateria desmontada na falta de uma tem duas desmontadas ela tem essa capinha por cima que é essa daqui tá tira essa capinha aqui esse plástico tá bateria dentro bateria que tá aqui dentro é exatamente essa daqui ó essa bateriazinha que está desmontada tá fora é a mesma ela é esse conjuntinho ela é de 3,6 volts se eu não me engano a soma das três é de 700 900 miliamperes bom beleza aí você não acha não vai achar nem esquece que não acha de jeito nenhum qual a solução que eu achei já fiz isso funcionou muito bem tem uma bateria de celular essa aqui da nokia tá essa aqui é o modelo bl 5b de 890 miliamperes 3,7 volts funciona muito mas muito bem coloquei num já aguentou aí na faixa de umas 12 14 horas em conversação mas daria umas 8 com conversação encaixa muito bem aqui no espaço ó vai encaixar muito bem aqui pronto facinho essa bateria para quem não conhece dele então ela tem um plug de carregador é que o celular agora não vai dar foco porque a questão é preto não vai aparecendo mas quem tem sabe como que é é que assim do lado carregador dele ó é aqui entre com o carregador mantém aqui é uma plaquinha controladora de carga com sensor de temperatura inclusive vai ter os pinos positivo e negativo só você conhecer o mínimo de eletrônica vai soldar os fiozinhos da bateria e soldar no lugar e pronto tá feito tá feito e funcionando perfeito esse por exemplo já tá com a bateria assim igualzinho ó funciona muito bem funcionando certinho uma boa e aí e aí e aí e aí